Fala pessoal, meu nome é Hugo Moreira. Nesse vídeo vou explicar para vocês como sacar o FGTS da sua demissão e também a multa do FGTS pelo celular, utilizando o aplicativo da Caixa, sem que você necessite ir na agência bancária da Caixa, pegar fila, etc. E se esse vídeo for útil para você, eu peço que contribua com qualquer valor para o Pix que está aí na tela, pois vai me ajudar muito a fazer mais vídeos como esse. Então vamos lá pessoal, primeiro ponto vocês vão baixar o app FGTS Caixa. Eu até coloquei FGTS Caixa Econômica lá nas buscas dos aplicativos e é esse que vocês vão fazer o download. Após isso você vai entrar no aplicativo, vai clicar em entrar no aplicativo, vai colocar o seu CPF e a sua senha. Se você tiver senha do GovBR, aí ele já vai puxar automaticamente pela senha do GovBR, senão você se cadastra. E aí, quando você entrar, provavelmente já vai aparecer essa tela aí para você, de Minha Conta Bancária, Cadastrar uma Conta Bancária. E aqui ainda fala, cadastre sua conta bancária de qualquer banco para receber automaticamente os valores liberados do seu FGTS. Assim você recebe os valores direto na sua conta sem precisar ir na agência. Excelente! Então eu vou clicar aqui em Cadastrar uma Conta Bancária. Após isso, tem a opção aqui, a Conta Bancária permite que os valores liberados sejam depositados automaticamente na conta. Cadastrar Conta Bancária. Vai clicar aqui de novo. Aí você vai colocar o quê? Um código SMS que você recebeu pelo seu celular. Então no momento que você está fazendo esse cadastro, vai chegar um SMS no seu celular, você vai colocar o código. Caso você não tenha recebido esse SMS, pode demorar aí uns dois minutos, você vai clicar aqui em Não Recebi, tá? Mas se você recebeu, você coloca. Aí, após isso, se for uma conta da Caixa, você vai clicar nessa primeira opção. Se for de outros bancos, como é o meu caso, você vai colocar aqui, ó, em Conta Outros Bancos. E aí vai aparecer aqui um termo de consentimento. É importante você ler, né? Diz o seguinte, ó, o titular, a informar sua conta bancária para crédito do FGTS, autoriza a qualquer tempo o recebimento dos valores na conta informada quando adquirido o direito ao saque conforme legislação vigente. Então é que é importante a gente saber quando que você tem direito a receber esse FGTS. No caso de rescisão, se for uma rescisão sem justa causa, se for por justa causa você não recebe. Se você pedir para sair, se for um pedido de demissão, você também não recebe, tá? Então tem alguns tipos de rescisão que você recebe, certo? Como a rescisão sem justa causa e a rescisão indireta, tá bom? Aí você vai cadastrar o seu nome e o seu CPF. Aí você vai cadastrar o seu banco, no meu caso seria Banco do Brasil, né? Aqui a agência conta, se é conta corrente ou poupança, tá? E vai clicar em Continuar. Aí ele vai pedir um outro passo para você, que é para você ter em mão o seu CNH ou o seu RG. Aí você escolhe qual que você quer. Você aí depois vai ter que ficar com o seu CNH ou o seu RG, o que você escolheu, do lado do seu rosto na hora de você tirar a foto, tá? É bom você enquadrar num ambiente luminoso. E aí, pessoal, após isso, sua conta vai estar cadastrada. E aí, você foi demitido, a empresa faz essa informação via uma plataforma que chama E-Social, o dinheiro já cai automaticamente na sua conta sem você precisar sair, certo? Na home do aplicativo também, você vai ter outras opções. como, por exemplo, essa aqui, ó, solicite seu saque 100% digital. Aí aqui vão aparecer as opções que vão dar os motivos de você sacar. Então, doença grave, o estado de terminal, falecimento do trabalhador, calamidade pública, aposentadoria, enfim. Tem essa opção também aqui. Mas eu destaco o seguinte, né? Quando você fez aquele cadastramento anterior da sua conta, automaticamente, da rescisão, já vai para lá. Você não vai precisar clicar aqui, porque aqui nem tem a opção da rescisão, tá bom? Se gostaram desse vídeo, curtam, comentem e compartilhem. Um abraço e até a próxima!